É... Conseguimos, hein? DCM Galera, anota aí pra mim, terceiro andar DCM Eu vou lá buscar essa porra, velho Eu vou salvar essa bagaça aqui, velho DCM Nem acredito, cara, eu tô muito emocionado DCM É isso Ah, pelo amor de Deus, vem alguma coisa boa, velho Puta que eu pariu Tá bom, não pode tomar não, munição é sempre maravilhoso Ah, filha da puta, nem é munição pra mim Ai, caralho, de jogo troll, mano Ah, filha da puta, velho Ah, filha da puta, velho Ah, filha da puta, velho Ah, filha da puta 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 O que é isso? Vai, 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 vai! Ai, meu Jesus Cristo! Sai, filha da puta! Não, não vou perder minha faca não. Devolve minha faca! Ó no seu! Corre, 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 corre! Fudeu, 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 fudeu! Fudeu! Corre, fudeu Corre Ah, filha da puta Eu sabia que ele tava atrás de mim Corre, corre, corre Uma portinha ali, a portinha tá ali Vai Isso aí, relaxa Não tá safe, mas tá de boa Puta que eu parei, não tem mais cura Fudeu, fudeu papai Calma Calma, fica tranquilo Deixa eu ver se eu consigo, se essas armas aqui servem Mano, alguma arma Ai, 9 milímetros, mano E agora, papai O que eu faço, cara? Tô na merda Tenho 10 balas Tô sem vida Tô fudido A chave verde dá pra abrir ali, ó Mas pra chegar ali Como é que eu faço pra chegar ali, mano? Caralho, como é que eu faço pra chegar ali, pai? Caralho, como é que eu faço pra chegar ali, pai? Tem alguma coisa aqui nessa parte que eu não peguei, ó Não, a chave verde é aqui, ó Só que eu não sei como que eu chego lá Caralho, mano, nem agora? Será que se eu descer aqui, ó? Tem que vir por aqui Joga aqui Aqui, aqui Eu vou tentar, mano Vou tentar, mano Porque eu já tô fudido mesmo Deixa eu ver se é aqui Não, 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 não O que é isso? 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 Eu volto pro meu último save mano. Nem pra voltar com vida cheia a porra toda. Tá ligado? Ó, cê vai voltar pro jogo? Só que cê vai voltar fodida ainda, tá ligado? Cara... Porta trancada... Mano, eu tenho que chegar aqui, velho Como que eu vou... Mano, sério Como que eu vou chegar aqui? Eu não faço ideia, cara Sala da caldeira Cara, eu já fui nessa sala da caldeira, velho Não, mas essa sala da caldeira não tem nada a ver Sala de... Cara Eu nunca lembro de... Não lembro Não tenho a menor... Mano, eu não tenho a menor ideia De como que eu fui ali, como que eu vou pra lá Eu não tenho a menor... Como chegaremos aqui, meus queridos Eu tenho que descobrir qual escada que é essa aqui, mano Na cobertura E eu acho que é da cobertura, mano E eu acho que é da cobertura Ó, aqui sobe e desce É todas iguais É da cobertura, só que como que eu acho Tá, acho que eu sei como é que chega lá Por que eu acho 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 que é da cobertura? Deixa eu salvar aqui Porque já é bagulho ali em cima Olha o meu amigo ali E aí amigo, que saudade de você Caralho, faz tanto tempo Que a gente não se vê, né, que você não me dá um soco Na cara pra me matar Pera aí Que em breve você vai matar essa vontade que você tá De me dar um soco, tá tranquilo E aí 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 Relatório de confisco Sala de espera Segundo andar Homem suspeito Montado no local Quando confrontado por um policial Fingiu confusão Para tentar escapar Mas foi detido Uma anotação dele Foi confiscada Todo mundo já sabe Que é uma estrada de Johnston Dentro do local Sorteiro feguido Na sua vez Não chega a ser um sujeito ruim Só que meio Que é o capítulo maníaco Desmiolado Mas ainda acreditava Que ele tenha tentado Passar a perna em alguém Justamente numa delegacia Um pedaço de papel Num saco plástico 6, 2, 11 Será que Ah Galera É aquela É aquele cofre lá É aquele cofre lá 6 esquerda Não calma aí É 6 esquerda 2 direita 11 esquerda Eu acho que fica Eu acho que fica salvo mano Mas Anota aí pra mim mano 6 esquerda 2 direita 11 esquerda Deixa eu ver se fica salvo É não fica salvo não Fica sim Fica sim Fica sim Ah Eu vou morrer Puta eu vou morrer Puta que é o pariu Deixa eu me ver no espelho ali Ok Vamos lá. Escreve o que eu tô falando Eu vou sair nessa porta e ele vai tá ali fora Filha da puta Seu merda Aqui ele não me pega Caraca Ah, morri Ah, caralho Ai, mano, aqui não tem bagulho pra salvar não Eu preciso de um save Pelo amor de Deus Eu preciso de um save Pelo amor de Deus Nem assustei não Calma O bicho que se assustou comigo gritando ali Cê viu? Ele não contou depois Ufa Salvamos Tá de boa Vou pegar a joia aqui. 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 Caralho, velho. Essa arma já tá toda equipada, cara. Eu quero que uma lei equipar porra de arma. Vai tomar no cu, jogo. Eu quero uma bazuca pra matar esse cara que vai me seguir no jogo inteiro, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se bem que com uma arma nova, dá pra matar o vagabundo agora, velho. Falcão relâmpago. Aí sim, papai. Carta a agentes da Star. Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Iron. Eu. Acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo de guarda-chuva enorme dela. A Europa é incrível. Um mês só chega... Um mês só não chega nem perto de ser o bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Barry, nem pense em vir pra cá. Não quero fazer umas... Não quero fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então, deixa as gatas pra mim. Gil, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Chris Hedfield. A Gil Valentine é aquela lá que a gente viu no bagulho lá de baixo. A Claire sumiu, coitada. Tá procurando o irmão dela. O irmão dela tá lá pegando umas gatas na Europa. Eu safado mesmo, viu? Moleque, se pá com essa arma aqui agora não é mata vagabundo, véi. Mano, eu acho que com essa arma aqui a gente mata o maluco, véi. O que eu acho, mano? Pô, essa arma é contra 50, não é? Moleque, eu vou tentar matar esse desgraçado, mano. Eu vou lá pegar minhas... Minhas pontas 50 lá. Eu vou matar esse vagabundo e vai ser agora. Eu vou matar esse vagabundo e vai ser... Now! Eu vou matar esse vagabundo e vai ser agora. Vou tentar matar esse filho da puta Se eu morrer não é reiniciado aqui mesmo, dá nada não Cadê? Vem Vem que eu tô aqui te esperando Vem Vem Não vou gastar munição Vou matar esse desgraçado Olha ele ali É isso Já morreu Filha da puta Respeita caralho Respeita minha história O maluco tomou um chumbugada na cabeça Falou assim O que? Vou mexer com o VGames não Porra, vou respeitar a história desse Moleque Vazou fora, filha da puta Isso aí, vaza fora aí Meu irmão, seu lixo É isso aí Seu merda Respeita minha história aí Vou até salvar aqui E agora ele parou de mexer nosso saco Graças a Deus Deixa eu ver se dá Será que dá pra combinar essas duas aqui pra usar? Não dá Calma Tá, vamos lá Vamos voltar pro que a gente precisa fazer agora Já que a gente matou esse filho de uma desgraçada Tá, vamos ver de cima pra baixo aqui Aqui a gente precisa achar os bagulhos do relógio Primeiro a gente tem que achar esta parada aqui Na sacada tem um bagulho aqui Aqui não tem nada Aqui tem alguma coisa Aqui, ó Eu vou... Eu vou dar um alô lá, véi O foda é que eu não tenho cura, véi Se eu tivesse uma curinha Tava a gente de praça, né Eu vou dar um alô lá This thing won't die E aí Sença não tem como um alô lá Uma por объясcione os Não, como é que chega nesse lugar, véi? Puta da puta! Não! Corre ali! Lembra que a gente era amiguinho, cara? Mano, eu não entendi ainda. Tá tipo... Vai pra lá, mano. Eu vou tentar mais uma vez, mano. Se pá eu morro, não tem problema não. Se eu morrer a gente volta lá no save. É alguma coisa aqui que eu tenho que fazer, mano. Tá, não era bem isso que eu tinha que fazer, não. Puta, pior que era isso mesmo. Ave Maria. Tchau. 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 Isso eu fiz só pra pegar 5 munição Ave Maria Vou nem salvar, mano Porque se eu morrer eu volto Pelo menos eu não faço essa cagada que eu fiz Tá, foda-se, pelo menos tá tudo feito Cara, agora a gente tem que achar essa chave aqui, mano Tem que achar a chave pra abrir a porta de copas